Eeeh, Luquinha! Ai, areia! Areia é perigosa, hein? Eeeh! Zerinho! E o pato? Fiquei tonto! É isso aí galerinha! Gratidão aí, ó! Pelos inscritos aí! Deu um up no canal, né? Ele tá lá de novo, ó! Aí gosta, hein? Aí gosta, menina! Um abraço! Fiquem com Deus! Tá bom! Tchau! 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 Tchau!